E aí, galera! Oi! Pessoal, a aula de hoje é super especial, porque vai ser uma aula para a gente fazer uma revisão desses sistemas que nós já estudamos, beleza? Então, a gente vai ver hoje sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema excretor e o sistema ventilatório, beleza? Vamos lá! Gente, tudo começa com o coração. O coração é um órgão musculoso, que é formado por um músculo chamado miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração, que é chamado músculo esterado cardíaco. A função desse músculo é bombear o sangue. Então, é colocar esse sangue para circular. Por isso que a gente chama de sistema circulatório também. Então, o coração é uma bomba que faz o sangue circular. E aí, a gente tem que lembrar o que é que tem no sangue. O sangue tem o plasma e tem as células, que são as hemácias, os glucócitos e plaquetas. O mais importante dessa história toda são as hemácias, porque a função da hemácia é transportar quem? Os gases. Então, nesse caso, de vermelho aqui, o que a gente está vendo? O sangue arterial. Então, esse sangue arterial contém o que aqui? O oxigênio, que vem principalmente de onde? Os pulmões. Lembra? Pulmão é uma coisa que não existe. O que é que existe? Uma coisa chamada de alvéolos. Os alvéolos pulmonares é quem fazem uma coisa chamada de troca gasosa. Nessa troca de gases, o que é que vai acontecer? Sai o gás carbônico e entra o oxigênio. Então, o sangue venoso se transforma em sangue arterial. E aí, qual a função dos alvéolos? Fazer esse processo de troca de gases, que a gente chama de hematose. Então, hematose quer dizer o que? A troca de gases, onde sai o gás carbônico e entra o oxigênio. Certo? E aí, esse sangue, então, arterial, ele volta para o coração. A volta para o coração sempre através de uma veia. Então, qual é o segredo do sistema cardiovascular? É entender isso. Que a artéria vai e a veia vem. Então, nesse caso, isso aqui é quem? A veia pulmonar. Essa veia pulmonar, ela carrega o sangue com oxigênio. Quem manda para o ato esquerdo, ato esquerdo vai para o ato esquerdo. Quem vai para a horta. E lá na horta, então, vai levar o sangue com oxigênio para todas as células do corpo. E lá, essas células recebem oxigênio para produzir o que? Energia. Então, lembrem, para quem ouviu, nesse caso, a falta de hemácias. Não é isso? Então, se você tem falta de hemácias, você vai ter falta de oxigênio. E sem oxigênio, não vai ter o que? Energia. Porque qual é a função do oxigênio? Promover a respiração celular. E quem respira são as mitocôndrias que estão dentro das nossas células. Beleza? Lá na mitocôndria, ocorre uma coisa chamada ciclo de Krebs, é liberado o gás carbônico. E aí, o sangue muda de cor. De arterial, ele se transforma em sangue venoso. Aí, esse sangue volta por onde? Pela veia, chamada de veia cava. A veia cava chega no ato direito, que aí bombeia, bum, por ventrículo direito. Bum, que manda para a artéria pulmonar e esse sangue venoso, ó, sai gás carbônico, entra oxigênio e aí começa tudo de novo, ó. Ato esquerdo, ventrículo esquerdo, bum, artéria aorta, corpo todo, recebe oxigênio, libera gás carbônico e aí o sangue retorna para o coração de novo, para poder voltar para o pulmão e fazer de novo essa hematose. Então, assim, basicamente, que é o sistema cardiovascular. Então, ele interage, principalmente, com quem? Com o sistema ventilatório. Porque, o que é ventilar? Por que ventilar? Porque respirar significa produzir energia. E ventilar é exatamente o que aqui? Olha aí, galera, ó, é trocar gases, fazer essa coisa que a gente chama de hematose. Então, vamos lá. Então, a ventilação, ela é um processo que vai ser como, galera, ó, os alvéolos, alvéolos, né, vai pegar aí o oxigênio, é isso, galera, ó, e aí fazer o que aqui? Mandar para os bronquilos, bronquilos mandar para os bronquios, os bronquios mandar para a traqueia, na traqueia tem a laringe, depois a faringe, e aí boca e nariz, a gente pega esse ar e joga para fora. Então, isso é o quê? O sistema ventilatório. Para que serve isso? Permitir as chamadas trocas de gases. Ou seja, por isso a ventilação. Então, lá entra o ar sai por essas vias, né, que a gente está vendo aqui, ó. Então, isso aqui tem a faringe, né, que dá acesso aqui a laringe, onde tem as cordas vocais para produzir o som, né, aqui a traqueia, esse tubo de cartilagem, que se divide em dois bronquios, esses bronquios se dividem em bronquilos, e os bronquilos terminam num caixinho de células chamada de alvéolos pulmonares. Então, nesses alvéolos que ocorrem a hematose, e é lá que está o quê? As artérias pulmonares, que vai ficar um monte de vasos venosos, né, carregando gás carbônico, e as vias pulmonares carregando sangue arterial para poder voltar esse sangue lá para o coração. E aí, tudo isso é o que forma o pulmão. Então, o que é o pulmão? É um órgão virtual, ele não existe, né, porque a função do pulmão é fazer a troca de gases. Mas quem faz essa troca de gases de verdade são os alvéolos. Então, pulmão, olha aí, galera, é isso aí que vai compor aqui o sistema ventilatório. Agora a gente vai ver o sistema excretor. O sistema excretor, ele serve para quê, galera? Para retirar coisas que estão em excesso no nosso corpo ou é tóxico. Então, quem fazer esse processo de filtração do sangue? Os rins. Aí o rim infiltrar o sangue, manda lá para os eratériis, os eratériis mandam para a bexiga, a bexiga, então, manda para o letra e assim a urina sai. Então, qual a função do rim infiltrar o sangue para produzir a urina? Então, o que a gente tem que se ligar nessa história toda? Olha aí, galera, duas coisas super importantes. Que o rim, na verdade, é outro órgão virtual. Ele não existe. Quem é que existe? Então, os rins, eles são formados pelos néfrons. Os néfrons são as unidades fisiológicas do rim. E a função dele é que é filtração sangue para produzir a urina. A gente tem que lembrar que o néfron é formado por quatro coisas, quatro partes. Uma parte chamada de cápsula, o tubo proximal, a alça do néfron. Isso aqui é o tubo distal, tubo contornado, contorcido distal. Então, a entrada do sangue, ou seja, do plasma, das moléculas que estão em plasma, elas vão entrar nessa cápsula e imediatamente isso volta para o sangue. Então, o que é que volta aqui para o sangue? Volta aqui a glicose, volta aqui os aminoácidos, volta aqui alguns sais minerais super importantes. Então, tudo isso volta para o sangue. Então, essa volta, a gente chama de reabsorção. E é nessa alça que ocorre a reabsorção de quem? Da água. Então, a nível da alça do néfron, ou alça de N, é que vai ocorrer o quê, gente? A reabsorção da água. E aí, esse tubo distal, onde acontece duas coisas importantes que você tem que lembrar. O ADH, hormônio antidiurético. Aí, a função desse hormônio é justamente o quê? É economizar água. Então, ele que vai fazer com que a urina fique diluída ou concentrada. Então, o álcool, as bebidas alcoólicas, bloqueiam o ADH. O que acontece? Então, você perde muita água na urina. Então, aumenta o volume da urina. Então, se você está suando, se você está com diarreia, você está perdendo água, vomitando, está perdendo água. Então, você aumenta a produção do ADH para economizar água. Logicamente, sua urina se é concentrada. Então, essas coisas você tem que saber e é isso que cai pra caramba aí no Enem. Certo? E o outro hormônio é a aldosterona, que é o hormônio que faz o quê aqui? A reabsorção de sais. E é esse sais, então, é o que faz a lei de Marconi acontecer e, com isso, regular a pressão arterial. Então, se você joga o sal fora, ó, quem é que está indo junto? A água. Mas, se o sal, ele volta pro sangue, né? Que é o que acontece aqui, ó, com a ação desse hormônio, a aldosterona. Aí, se o sal, ele vai pro sangue, quer que vá junto? A água. Aí, que água você está urinando? Nenhuma. Então, se você está retendo água, a sua pressão aumenta. Tudo bem? E aí, com isso, a gente está quase fechando a nossa revisão. Só faltando um detalhe. Um detalhe super importante, volto aqui para as hemácias. Que as hemácias, então, são os globos vermelhos, né? E que dentro deles tem uma proteína chamada hemoglobina. E essa hemoglobina, então, dentro da hemácia, é super importante, porque ela tem uma afinidade também com um gás super tóxico, né? Chamado de quê? De monóxido de carbono. E essa afinidade é muito alta e faz uma ligação estável com o monóxido de carbono. Essa ligação estável é que dá um problema, né? Que é a chamada anóxia. Que é a falta de oxigênio nos tecidos devido à falta de oxigênio. Beleza? Já que em massa, na hora que pega uma anóxia de carbono, ela não presta mais. Tranquilos? Galera, então, espero que tenham gostado dessa revisão. Valeu, gente! Oi! Eeeay! Até a próxima!